Então, como eu já tenho aqui o arquivo, aquele arquivo que eu baixei, ele vai aparecer o logo, né? E eu já instalei o aplicativo, no caso aqui o Cyberduck, no meu Mac. E aí eu vou clicar duas vezes nele, ó. Vou abrir, vou pedir para abrir o arquivo. Na verdade, ele vai abrir o aplicativo já, né? De transferência, de FTP. Está abrindo aqui agora. Vamos pôr continuar. Ele abriu aqui, ó. Francis Nunes. Vai pedir a senha para a gente. É a mesma senha cadastrada, lembrando, no cPanel, né? No seu servidor. A menos que você tenha mudado isso, mas de praxe é isso. Então, vou colocar aqui a senha e vou pedir para conectar. E ele vai conectar, ó. Já temos aqui, então, as pastas que estão lá. Então, qual pasta nós vamos usar aqui para transferir os temas para o servidor? Você vai usar a public.html. Então, aqui no public.html. Do public.html, nós vamos para wp-content. Vai abrir ele também. E aqui nós vamos para temas, ó. Temes. São os temas. Isso. Já está aqui o tema. Nós vamos para public.html. E nós vamos achar aqui, ó, o aula wp, ó. Nós estamos aqui, ó. Aula wp. Aí nós vamos no wp-include. Depois que a gente abriu public.html, nós vamos lá no diretório que está o nosso site, ok? Aí nós vamos nesse diretório aqui, ó. Aula wp. Que foi o diretório que a gente criou. E aí nós vamos para o conteúdo dela, wp-content. E aí nós vamos para temas. E aí vai aparecer aqui, ó. Aqueles temas que eu mostrei lá, né? Vamos ver aqui, ó. Voltando. Voltando para cá, ó. Esses temas aqui que estão aqui, ó. São os temas que estão aparecendo aqui, ó. Esses temas são os temas que estão aparecendo aqui, ó. Que são os três que nós temos. Então, se você vai transferir um arquivo novo para cá, se você quer transferir um tema que você comprou, que você já tem aí. Então, você vai procurar esse tema e vai levar para esse local. Muito bem. Então, para a gente passar os arquivos de tema, ele vai ficar basicamente assim, ó. Esse é o tema que nós estamos usando, tá? Aqui é o Duke, CyberDuke. Que é aquele aplicativo para fazer a transferência FTP, ok? Então, aqui, olha só. Você vai pegar a chá, ó. Lembra? Instalamos o WordPress no aula WP. Então, nós identificamos aqui. Vamos para WP Content. Está vendo? Content. Só teria três temas aqui, ó. Aí, o que a gente faz? Pega o arquivo do tema. Eu vou usar o BTM Nullet. E arrasta para cá, ó. E joga na pasta tema. Está vendo? Estou colocando dentro da pasta tema. E esse seria o caminho. Ok? Só isso. Aí, ia esperar a transferência. Beleza? O que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo que já tem uma pasta BTM Nullet lá dentro. Que a gente já subiu. Ok? Então, no seu caso, é isso. Vou fazer de novo. Procedimento. Então, eu baixei o arquivo lá, o FTP, né? Lá no servidor. Baixei o arquivo de transferência. Aqui para o Mac é o CyberDuke. No Windows é o outro. E aí, eu pego a pasta do tema, ou do construtor, né? Que é a do tema. E nós arrastamos até a temas aqui. E aí, a coisa fica certinha. Beleza? Então, é isso aí. E aí, a coisa fica certinha.